No Brasil, qualquer pessoa com mais R$ 5 mil em criptomoedas é obrigada a declarar o valor na Declaração Imposto-Renda, independentemente usar uma bolsa nacional ou internacional para negociar ativos digitais. Neste ano, para facilitar a vida do cidadão e flagrar possíveis inconsistências no documento, a Receita Federal utilizará as informações fornecidas pelas criptocorretoras brasileiras e entregará extratos pré-preenchidos com o valor dos ativos digitais do ano anterior. Desde 2019, de acordo com a Instrução Normativa nº 1888, as empresas locais são obrigadas a comunicar as transações dos usuários ao órgão. Na prática, se a pessoa tiver uma unidade de Bitcoin e duas de Ethereum, por exemplo, essa informação já estará no documento. O extrato pré-preenchido, porém, não chega às exchanges internacionais com operação local, como a Binance. Por não possuir CNPJ brasileiro, a empresa, líder no Brasil e dona do maior volume de negociação de craptomoedas do mercado global, não precisa reportar mensalmente à Receita Federal as movimentações dos clientes. Apesar disso, acordo com o Supervisor Nacional do Programa de Imposto-Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, a agência pode futuramente apurar se um investidor corretor internacional não reportou corretamente ativos digitais em declarações anteriores. O cidadão fala, vou esconder essas criptomoedas aqui porque a Receita não tem essa informação. Ok, podemos não tê-lo agora, mas podemos tê-lo no próximo ano, ou daqui a dois anos. Temos até cinco anos para poder agir sobre a declaração, disse ele ao InfoMaren. Segundo Fonseca, os dados sobre as movimentações podem vir de diversas formas, como acordos de cooperação internacional, ou até fiscalizações. Com tecnologia, investigações, troca de informações, acordos e fiscalizações, é comum obtermos informações que antes não conhecíamos. Na Receita Federal, segundo ele, também existem grupos de controle e fiscalização em busca de sonegadores. E isso vale também para quem não declara corretamente informações sobre craptomoedas. Criptomalha fina não declarar corretamente BTC e altcoins pode fazer com que o cidadão caia na famosa malha fina. Na prática, isso significa que o contribuinte pode pagar multa e até ser indiciado por crime tributário. Masterclass Imposto de Renda sem medo tudo que você precisa saber para evitar o bloqueio do seu CPF, sem pagar um centavo a mais do valor correto na tributação dos seus investimentos. Se a pessoa tiver um Bitcoin ou outro ativo digital e não declarar, pode ficar desconfiado. Ela declarou porque simplesmente não quis ou porque conseguiu justificar de onde veio aquele dinheiro. Isso pode ser considerado uma omissão de rendimento, disse Fonseca. Quando o órgão encontra um erro no documento, o cidadão pode corrigi-lo. Se realmente houver imposto pagar, a Receita Federal cobra multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do valor do imposto devido. Mudanças o IRS incluiu criptomoedas na declaração pré-preenchida deste ano. Em resumo, a Receita informará qual tipo cripto o cidadão possuía até 31 de dezembro 2022 e qual corretora encaminhou a informação. Se a informação sobre a quantidade de criptomoedas, previamente preenchida pela Receita Federal, estiver errada, o cidadão pode alterá-la sem problemas. Você exclui e a vida segue, disse Fonseca. No documento também haverá um espaço em branco para informar o custo médio de aquisição das criptomoedas. O valor ficará em branco, zerado, porque embora a Bolsa informe isso, não podemos dizer qual foi o custo de aquisição, que terá que ser informado pelo cidadão, disse Fonseca. Na prática, funciona assim se contribuinte fez três compras durante o ano moedas digitais, uma R$ 5.000, outra R$ 2.000 e outra R$ 3.000, por exemplo, ele deve informar custo total do que gastou, ou seja, R$ 10.000. Se a moeda adquirida valorizou ou desvalorizou, não importa. É quanto você gastou para ter aquele ativo, disse o fiscal da Receita. Desde 2014, disse ele, a agência tenta facilitar a vida dos contribuintes extraindo dados de outras fontes de informação, como o I-1888 no caso das criptos. Tributação Pessoas com menos R$ 5.000 em criptos, independentemente de usarem corretoras nacionais ou internacionais, podem declarar o valor no imposto-renda, mas não são obrigadas a fazê-lo. Se você enviar a informação, melhor, porque a declaração é mais detalhada. Agora, se a pessoa não quiser, não tem problema, é com ela. As outras regras permanecem as mesmas em relação às criptomoedas. Até R$ 35.000, as vendas mensais de ativos digitais são isentas de impostos. Lucros vendas acima desse valor abaixo de 5 são tributados em 15%, entre R$ 5.010.17,50%, entre R$ 10.30 milhões, 20%, e acima R$ 30.22,50%. O imposto sobre ganhos capital deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao da operação, por meio de DARF, utilizando o código RECEITA 4600.